E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, vamos falar agora sobre as animações internas. O ônibus teste com as animações será o Turino GV. Eu fiz um vídeo aí ontem do Turino GV e agora eu vou falar sobre as animações. Bem, vai vir tanto para o PC quanto para o Android. Para os dois vai vir, mas será apenas para os colaboradores L2 e L3. Eu falei no vídeo de ontem do Turino GV, que é um ônibus com exclusividade para os colaboradores. E também as animações que vai vir nele. Então a gente que não é colaborador vai ter que esperar um pouquinho aí para poder aproveitar essa grande novidade. Bem, e o que é que vai vir animado? Vai vir o freio de mão, a chave de ignição, chave de setas, botões das portas, as luzes das portas, o parasol, janela dos passageiros, janela do motorista, as entradas de ar no teto, os botões do painel, o velocímetro vai vir calibrado, a catraca e o câmbio manual. Show de bola aí, as animações vão ficar massa pra caramba mesmo. Bem, e como é que vai ser esse funcionamento? No começo, vai ser no teclado do computador, cada botãozinho vai ter uma função. A chave, o freio de mão, cada função vai ter um botão. No futuro, só no futuro, que você vai poder pegar o mouse e tocar ali no freio de mão, arrastar a janela pra fechar, pra abrir, só no futuro. No Android não tem a certeza de que vai ser tocável, e sim os botões já programados. Por quê? Porque os botãozinhos do Android é muito pequenininho, e não vai ter a certeza. Você aperta em um, pode apertar o outro. Não tem a certeza se vai ser tocável no Android, no PC, só futuramente. Só futuramente. No começo, vai ser os botões do teclado programado. Só lembrando que essas animações vai vir somente no Turino GV. Só no futuro, que vai ser expandido aí nos outros ônibus. E também vai ser apenas para os colaboradores L2 e L3. Futuramente, que vai ser liberado pra todo mundo, beleza? O vídeo foi só isso daí. Se você gostou, deixa o like e compartilha com os amigos, beleza? Valeu meus queridos, muito obrigado e fui!